Oi turma, como vocês sabem, lá no Instagram eu tenho o Dica Express. Todo dia uma dica de moda super rápida pra você se inspirar e de repente olhar pro teu armário e falar hum, eu posso sair assim porque eu tenho todas essas peças. E aí o que acontece? Tem um tema que é a cara do próximo inverno e eu ia deixar pra dar dica mais pra frente, porque o vídeo de tendências vem aí. Mas ele foi tão bem recebido no Dica Express que eu decidi fazer o que? E antecipar, já subi ele aqui no YouTube com umas dicas maravilhosas, que é o que? O look toda de vermelho. Gente, mas nesse inverno é toda de vermelho, dos pés às cabeças, cabeça aos pés, sandália, óculos, bolsa, look, enfim, tudo. Então eu separei algumas dicas básicas pra você já começar a usar o vermelho, até nesses dias um pouquinho mais quentes aí, que foi o que eu fiz com o meu look, tá? Mas também abusar dele no verão porque vai ser maravilhoso. Então anota aí, vai vir um monte de inspiração agora pra você dar uma olhada nos looks todo vermelho pra você sair com a cara e a cor da estação. E aí 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 Agora é o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like se você gostou desse vídeo E corre lá no Instagram também pra me seguir, pra dar uma olhada nessas dicas, principalmente no Stories, tá gente? E também no dia a dia se você quiser tiver uma curiosidade, porque a gente chega das curiosidades hoje em dia, né? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí